Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais simples, porque essa semana eu não estava muito bem, fiquei uma semana praticamente parada, eu vim basicamente registrar o Higer e o novo Alquintuzul, e o Alquintuzul, que é o elétrico produzido diretamente pela Mercedes-Benz, e aqui coincidentemente vou registrar aquele ativo de teste. Então, já iniciando o vídeo com grande estilo, aqui é o Alquintuzul, parceria entre Mercedes-Benz e a Eletra, outro M1-5 da Eletra, e logo em seguida um Atibi. Tentar mostrar, não sei se ele já vai sair, porque eu não quero atrapalhar, mostrar um pouco do detalhe dele ali, a placa verde ainda, de testes, a galera já postou um pouco de fotos dele pelas redes sociais, sociais. Enfim, aí o bichão, pessoalmente, ele até que é bonito, hein? Por fotos eu não vou mentir, não. Leva? Tranquilo? Aqui, ó, detalhezinho. Aí, deixa eu... Legal, ó, o cara deu uma segurada aqui, pra minha sorte. Talvez ele aviou filmando, mas, como todos sabem aí, ele está fazendo o trajeto da linha 6030 com galões de água dentro, simulando o peso dos passageiros. Olha lá, se entra, da hora, né? Enquanto o Alquintuzul não chega, eu vou deixando esse registro inicial aqui pra vocês. Já tem os caras lá, lá dentro, vamos analisando os carros, fazendo as marcações deles, e, ó, a placa aí, deitar, a chance do sul, e deitar, 15 e 37. Dá um detalhezinho aqui, da prazeira dele. Eu vim buscar um, ganhei com o brinde o outro. Legal. Eu vi o Heiger, na hora que eu cheguei, o Heiger estava subindo, e ele, logo em seguida, vindo, vindo atrás. Falei, caramba, acho que os dois vão encostar juntos. Aí, eu mais acho que o Heiger deve ter recolhido pra garagem, e o... esse aqui, deu a volta, pra fazer mais testes. Mais uma vez, gente, o teste. A motorzinha dele é mais forte, hein? Show! Então, vamos aguardar o Alquintuzul 66715 chegar, que é movido a diesel, e, logo na sequência, o Alquintuzul elétrico. Então, eu já peço que você deixe aquele seu like. Se é novo no canal, se inscreve aí, galera. Vou trazer esta, e muitas outras novidades ainda no canal. Beleza? Eu peço desculpa aí, pela ausência de quase uma semana de vídeo, mas, como eu falei pra vocês, eu estava bem ruim. Durante três dias, eu não aguentava nem, nem a levantar da cama, fiz teste de covid e tudo, mas deu negativo, feliz que eu dei negativo. Mas, essa mudança de tempo, né? Aí, na correria do dia a dia, acabei adoecendo. Minha mulher também não estava bem. E, esse 722, eu vou deixar no link aí na descrição, eu fiz um videozinho completo dos primeiros dias de operação dele aqui. Então, vamos aguardar mais um pouco a chegada dos próximos Alquintuzul. Daqui a pouquinho, eles já estão aí. Estou ao lado do Caio E-Milênio chassi Mercedes-Benz Alquintuzul 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 508 O Heiger Mais uma fabricante chinesa aí vindo pro do combate aí da concorrência. E, particularmente, eu achei ele bonitinho, hein? Todo quadradão. Tudo bom? Ó, tem até o A divisória ali do automotorista. Ó, o somzinho mais silencioso. Gostei. A frente, o E-Milênio. Me corrigiram aí. Pra mim, é um E-Milênio sim. Falaram que era só E-Milênio. Mas, tá bom. Ó, aqui a plaquetinha dele original ainda da China. se alguém souber falar a língua aí deles, me dá visitar de vídeo, por favor. Aqui a BRVX Motors Group. Ó, inicialmente, ele veio com a pintura preto, com alguns detalhes cinza e azul. Aí, olha quem está aparecendo ali. O O-Quintuzul original, que é o movido, diz, 666715 e Sambaíba. Fazenda 60-30. Aqui o Higer de um lado, que eu vou mandar aí no vidro, no vídeo separado. Aí, vou deixar no link pra vocês, caso ainda não viram. E, ele vai subindo e logo na sequência vai vir o O-Quintuzul Meletro. Que está vindo logo depois desse 666715. Sena linda de se ver. Ha, ha, ha. Que mituloso. O-Quintuzul do paleta. Aí, já vou desembarcar um pouco ali na frente já pra poder ter a chance de encontrar o-Quintuzul e dar uma volta com ele também. Então, vamos, vamos mais pra perto do montador ali. É aqui o detalhe das pancadas e falar disso que são muito altos. São José, velho de guerra, quem diria, essa linha com esses carrões. já morei aqui na Rua de Flávia. Não foi um período muito bom na minha vida não, mas parte da história que a gente tem pra contar aqui ao ele, cara. Parece que tem uma potência bem legal, não força muito no meu corpo e o som é bem silencioso comparado ao-Quintuzul elétrico. Agora, eu quero dar uma volta no-E ao-Quintuzul pra fazer uma comparação. Vamos andar mais dois pontos até a ponto da delegacia e voltar. Gostei. Diz aí, galera, deixei no comentário pra dizer o que estão achando deste novo feito que nem é tão novo mais assim. Mas digamos que ainda é uma novidade. Então vamos dar um sinal e descer. Descer no próximo. Engraçado o som da campaninha. Então vamos lá, né? Valeu, obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O motorista ficou super gente boa. Valeu, o engenheiro ali acompanhando o ônibus. Nossa, velho, é bem silencioso até por fora. Gostei dele. Lembra a época dos quadradões, E eu agora a bordo do 66919 com o Caio Apache VIP 4 OF 1724 voltando da viagem ali do Heiger. Com sorte ainda vou conseguir o BRT e o EO501 encostados ali, vamos ver. tá nem um e nem outro. E eu não vi o BRT vir no sentido contrário e nem o outro vai ver recolheram, né? Então vamos ficar aqui um pouco na guarda pra ver se eles aparecem. Vou jogar no Busfinder pra ver se o 66715 saiu pra viagem, mas eu não vi ele passando no sentido contrário. Mas vamos ver, né? Essa é a geotala de que vai atrás das novidades. Nem sempre tem sorte. Eu achei bem interessante porque veio o Heiger, veio o Ative, na sequência veio o 66715 e logo na sequência o 66519. Se isso não é que sorte tá bom, né? 6030 na 6030 e o mais interessante encostando ali agora da hora. o E Roquitos U chassi 100% da Mercedes-Benz acoplado sob carroceria Caio e Millennium. Da hora os detalhezinhos. Tudo bom? Beleza? Aqui o detalhezinho do eixo que tem em cima da Mercedes. As suspensões em ar, básico, né? Rodinhas de alumínio. o eixo traseiro diferenciado do ZF. Pergunta que eu não queria calar. Também não tem os últimos bancos onde fica a motorização e parte das baterias. Aqui detalhe do meia 509 da Transvolt. Ele diferentemente do O500U da Eletra o O500U da Eletra ele tem essa saída de ar bem aqui abaixo. Vou deixar até na porta aqui no cantinho. E da Mercedes tem a ventilação aqui mais acima à esquerda além do para-choque mais fino. a placa dele EDI 1H 63 defícto 66 509 Ele é somente duas portas do lado direito porque ele tem as duas portas do lado esquerdo. O mais engraçado é esse padrão. Acho bem mais interessante. Fica mais fácil o posicionamento dos passageiros na parte interna. quando abre do lado esquerdo é de cá quando abre do lado direito só vim para o lado de cá porque muita gente se perde às vezes a porta está lá no meio a porta traseira está aqui atrás acho que é uma distribuição mais bem elaborada. Aqui novamente o detalhe de tracionamento a parte que sempre mais megradou principalmente dos ovos muito da hora muito da hora acabei de registrar o Heiger Azuri A12BR inclusive andei nele e aqui detalhezinho ali ó temperatura vai condicionado outro destaque dele já a observação da Mercedes Vence da peixe a partir de 4 não 60 30 não 60 30 e tinha bonito de se ver pelo que eu já percebi ali a caixa de rodas não é tão alta já paralisa aqui a estrela já tem o nosso gravinho outro detalhe interessante a luzinha da nova identificação dos elétricos tudo bom é bonito para ter mais design esportivo parece painel variável entre analógico e digital e um painel sem distribuição dos propões bem interessante e aparentemente ele é bem silencioso logo já vamos passar lá para trás para acompanhar um pouco do som lá mais de perto do som É isso aí, meu amigo Vou passar lá pra trás Filmar um pouco lá o som do motoclete Beleza? Valeu, obrigado, tá? Boa viagem Se quiser ver lá, esquece de ver não Pede borracha Pede borracha no YouTube Pra postar esse vídeo lá Beleza? Valeu Então vamos lá, né? Era principalmente essa parte aqui que eu queria mostrar Olha, eu peguei uma viagem pelo jeito, pelo horário de saída da faculdade Queria analisar o desempenho dele em relação à Eletra Mas, pelo que tudo indica, ela é um pouco mais forte, né? Mas não vamos reclamar muito não, porque Eletra é uma empresa brasileira Muitas vezes ela fez conversões aí na própria Netra Inclusive, jogando os plus, reformas de veículos mais antigos, da própria Metra E ela está entrando nessa onda, ajudando na nova promessa aí da cidade De aquisição de ônibus 100% elétrico O exercício está sendo o som do EO500U O bichinho parece ser bem silencioso e confortável também Então vamos tecer ali, já voltar, tentar pegar o 66705 de volta Mas, pelo jeito, vai vir lotado e não vai dar pra filmar a parte interna Aqui agora vai lotar Mas vai ficar meio ruim de filmar mais alto Tanto gente que vai entrar É um nome que dá para mim Unisa até Vila São José Muita gente E é por isso que é uma linha que é usada bastante para a amostra desses elétricos Uma linha bem movimentada E não muito rolando, é com pouco declive Poucas subidas e descidas Olha que nem a mesa que você viu com o paludinho É ele mesmo que eu volto Show, completei com chave de ouro, muito louco Beto Pena que está vindo bem lotado, mas tá bom, vou tentar improvisar ali Ali os anúncios passando na peça, né A boa lenda bem apertada E o camarada ali é logo Consigo, quero dar bola pra mim Não vamos enrolar não, porque eu não quero Vamos embarcar aqui Vamos que vamos, Melandro Bora e é E aí, só aqui Ah, mentira Como é que eu sou, tudo bem? Estou bem Tá tranquilão, hein? Tranquilão, e você? Maravilha Ó Só de bom, milhão e estraga É, milhão e estraga Ó, logo de BRTzinho Opa Com certeza É que embarcando um ex-Sambaíbe Já filmando O elétrico E indo embora Eu ia filmar ali na frente Mas já tem um pessoal ali Eu não vou Atrapalhar não Então vamos filmar o som do motor Fechar o dia com chave de ouro Agora aquele elétrico bem silencioso Agora um dos perrões Dos pões resistentes aí da cidade E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Deu certinho. Desci lá na Almenza. Desci. Logo na... Em seguida veio o MMS 705. Ó o MMS. Hehehe. Tá a hora. Valeu a pena. Valeu a pena. Tô vindo. Obrigado. E agora eu照arei no MMS 0담. Para terminar, alvoorschor. Inscreva-se, a debris. Muito legal de chegar com erreichtário. Pode só fazer um modo de comparação com a bancada de chinês, que eu acabei não fazendo no Mileno 5, mas a diferença não é muito grande. Aqui estamos chegando perto da Relicara. Já estamos chegando em São José, que eu vou explicar o vídeo até lá embaixo, porque é um ônibus muito interessante e que muitos diziam que com a chegada dos primeiros elétricos eles seriam desativados, mas eles estão aí seguindo firme e forte, pelo menos grande parte dos. Daqui hoje, dois velhos na minha, 66715 e outro e esse aqui, 66715. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, deixa eu dar uma... É isso aí, falou! Felicidade! Fazer mais viagem hoje já era! Vou mais uma! Tá bom! Boa viagem então! Também! Aqui vamos com detalhezinho Vou filmar o restante dos ônibus agora que os caras estão em período de almoço e não vou atrapalhar, né? Só vou filmar essa aqui do nosso amigo William, cara super gente boa, troquei ideia com ele várias vezes lá no Terminal Varvinha ainda na época de ação Cidade Dutra E agora o bichão além de ter participado lá da entrega do... dos elétricos agora ele está com um desses dois PRT de hoje Da hora! Ali eu não vou filmar mesmo os caras já estão fazendo uma manutenção rápida E é isso né? Os caras já desenrolando para conseguir fazer mais viagens com ele ainda hoje E cena linda se vê Logo dois PRT aqui na sessenta quinta para fechar com chave de ouro Esse vídeo vai ficar bem longo, hein? Vou mostrar um pouco do detalhe de cada um dos vídeos que eu fiz de hoje Vou fazer um vídeo exclusivo do EO 500U Um do Higer E vou improvisar o... o ative nos... nos dois vídeos e mais ele... o vídeo completo do ative nesse vídeo aí como vocês puderam conferir E aqui para encerrar com chave de ouro, né? Então é isso galera Valeu por acompanhar o vídeo até o final Agradeço cada um de vocês e convido aí a assistirem os próximos vídeos Beleza? Valeu! Um grande abraço e fui! Vamos fazer só uma fotinha aqui de frente desta pessoas das idades enquanto ele ainda está na ativa Valeu galera! Um grande abraço Até a próxima Fui! Valeu!